7 motocicletas de 4 marcas diferentes, mais de 1.381 cavalos na pista e um desafio, descobrir qual é a mais rápida na arrancada. Missão para o piloto Bruno Corano, que mostra um pega incrível no Moto Mais. Fala galera do Moto Mais, hoje eu estou aqui no campo de provas da Pirelli, no interior de São Paulo, para gravar uma matéria muito diferente. É um desafio de arrancada, a Kawasaki Ninja H2 desafiando todas as outras motos mil cilindradas. Vamos lá? A Kawasaki nunca duvidou do potencial de sua representante, mas faltava colocá-la frente a frente com suas principais rivais para um tirateima daqueles. Saindo da imobilidade e percorrendo 400 metros de pista, qual foi a super esportiva com o menor tempo? Os soldados se apresentaram para a batalha, além da desafiante, outras duas Kawasaki Ninjas, a ZX-10 e a ZX-14R de 1.400 cilindradas. A BMW veio com o modelo S1000RR. A Yamaha com a YZF-R1 E a Suzuki com outras duas máquinas, a GSX-R1000 E a GSX-1300R, a outra moto com mais de mil cilindradas no pelotão. O PEGA rolou no campo de provas da Pirelli, em Sumaré, no interior de São Paulo, e contou com um formato diferente das corridas de arrancada, já que não havia eliminação. De caráter informal, o evento procurou reunir uma turma acostumada a domar animais selvagens. E nada melhor do que uma pista segura para girar a manopla direita até o fim. Eu acho super bacana isso aqui, principalmente não para a gente estar vindo, se divertir, todo mundo gosta de vir, se divertir e acelerar. Mas o principal é que é esse tipo de evento, tirar a galera que acelera na rua e trazer para um lugar seguro para andar. O lugar de acelerar é aqui, num lugar fechado, com ambulância, com monitoramento, com vocês aqui dando apoio para a gente. Então eu acho que isso aí incentiva a galera a sair da rua e vir para cá. Os donos de motocicletas concorrentes puderam pilotar a Ninja H2 e conhecer o que esperavam na pista de corrida. A sensação é inexplicável, só tocando umas máquinas dessas para sentir mesmo. É coisa emocionante. A H2 surpreendeu, veio com seus motores, principalmente da ZX-10, e agora com esse verdadeiro canhão, que é a H2, que não tem para ninguém. Não tem. Ela é original, ela bate as outras motos. Então se você mexer um pouco, ainda colocar um escape esportivo, aí não tem mesmo. A moto é show de bola. Com a adrenalina correndo solta na tomada de tempo, uma a uma as desafiantes foram sendo deixadas para trás. Murilo Gomes ficou com o melhor tempo do dia. Detalhe, na arrancada dos 400 metros, o piloto chegou a 238 km por hora com sua H2. E Bruno Corano veio colado nele, também de H2. Mas a supremacia da Kawasaki se deu com o terceiro lugar da ZX-14R, de Fábio Adas. Confira o resultado dos demais participantes. Realmente a Kawasaki Ninja H2 é a moto a ser batida no momento. Hoje, no teste de 0 a 400 metros, não teve para ninguém. Ela superou todas as suas concorrentes. Um outro teste que seria muito interessante a gente assistir, seria as motos partindo já em movimento. Por exemplo, em segunda marcha, aceleração total. Dessa forma, eu tenho certeza que a H2 seria ainda mais relevante perante os seus concorrentes. Em meio a tanta disputa, reinou mesmo o clima de descontração entre os participantes. Afinal, para acelerar as motos mais rápidas que o mercado brasileiro oferece, só mesmo numa pista. E com segurança. Tenho certeza que vocês gostaram da matéria de hoje. Afinal de contas, o que a galera mais quer saber é qual moto acelera mais. Enquanto a semana que vem não chega, visitem meu site, curtam minha fanpage para se manter atualizado no mundo das motos e receber dicas de pilotagem. Valeu!